Oi rapaziadinha tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo se você não me conhece do que para ativar o sininho marcha no que eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque o meu o novo o canal tá voando mano o like inscreva no canal daquele jeitão hoje eu vou lançar um react tá ligado o nome da música é marcha no foguete com os MC Paiva Rian Salvador da Rima Gabi MC Vitanda Savoy MC Cassiano e DJ WN vamo gravar isso que é se foda porque quando junta a Paiva Lipe e o Gabi é gente de menores São Paulo você é o bichão mesmo hein doido colocar a nossa no produto aqui tá ligado e aí São Paulo dois mil anos depois DJ WN é DJ WN só papo de visão segura a pancada mais uma levada pra quem vem do gueto já sabe que nós não admite falha pra quando invente com a mancada muito menos digno de dó eu aprendi que se não vim com a verdade é pior eu vim da onde o bagulho é louco mas não foi motivo pai pra vida louca porque eu prometi não dar esse desgosto e sim uma casa pra a minha coroa olha aí na caminhada é o caminho só mal acompanhado é pior e quem agir na falsidade vai virar pó novas comba igual toma peças de jogo de dominó hoje nas quebrada é marcha no foguete taguei 900 foi pra acelerar e nas favelas na roleta só que consciente o nosso ambiente tem que respeitar então para repita analisa o torpedo rochete passando na sua rua um trago no bag não pode estrigar os ou mais fumar uma bucha busca aquele verde da quebrada que cê vai pra lua com um bom dia pra pueto nem vem com as idéia curva camisinha no bolso porque eu só jogo de chuteira desde menor e enjoado só com as gata nunca as feias sabe que nós é bigode W na batida o grave bate as ponta senta senta e comer alento se despina ou representa sabe que se engravidar aposenta vai mesmo que faia renda mente de rico entenda não aguenta já puxa de lado a calcinha de renda camisinha no bolso porque eu só jogo de chuteira desde menor e enjoado só com as gata nunca as feias sabe que nós é bigode W na batida o grave bate as ponta senta senta acelera e não para e enche a mente e marcha GPS analisa bolado na pista coiote não para quase que eu tomei um bote mas cadê que eles pega na beirada da duta vindo viatura entre na favela e é assim que nós vive do jeito maluco pra não ser mais o menor jogado no mundo o nosso requite é um absurdo que a mídia vai mostrar mais um louco sem futuro matou o que nós ta fazendo mas não vai mostrar doação pra favela claro que meu desempenho fez eu ser melhor do que aqueles da tela hoje cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia julgava de vagabundo agora julga na viseira porque hoje os malaca vai curtir a vida e o destino vai ser o balão com os vilão com os irmão as minas do bundão que vai jogar na bunda ao som do paredão saudade eu tenho lembro das antigas meus irmãos no coração por dinheiro status e por tentação não estou mais aqui saudade tá milhão a vida é um sopro valoriza cada momento aloe vi uma saudade moleque hora por mim aí de cima tá ligado então segue o plano que esse ano palhaço tenebroso voltou gargalhando e do alto do morro mó bagulho doido as bala atrasante o céu tá iluminando tic tac olha dois mano na nave descendo a viena subindo escadão tá de canhão sem placa e o ponteiro do elogio não para foguete da NASA clic clec olha dois mano no jet no meio da favela mó breque jabão de juju e de prata ãA vivendo vida avançada poder paralelo tocar na as quebrada tem papo de caco pros falado adedo do meijud à Hera na Brásá do iPhone ás queima a inveja calei do retorno uns falhando erra é papo de nocote pa quebrar as pernas tem papo de caco pros falado adedo do meijud à Hera na Brásá do iPhone ás queima a inveja qualei do retorno num falho ás queima a inveja é papo de nocot pa quebrar as pernas Maloqueiro tá de F8 de giro na norte É que pela leste tá moiado que eu já dei pinote Notificação no miriri fiel já deu um toque Que se me ver com outra mulher vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Sua inspiração pro território, pros menor da quebra Se hoje tem baile o protocolo é cabelinho na régua Então derrama da salute branca Que hoje nós que tá na liderança sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do missuno que tá no meu pé Eu já fui tirado, fui discriminado por vários otários Que eu vim da periferia Mas todos é comigo, os menor ficou rico Clack e boom, quem diria? E na quebrada é importante ter conduta Um dos requisitos entre fitas dessa vida O caráter limpo que o dinheiro não suja Faz a minha gente caminhar de mente erguida Aê boys, não fica ciente, desse lado é diferente Não vai ficar em choque, a quebrada é chapa quente Vai trobar umas peças, umas moto potente Vai não pegar até meu dia na cidade e tirar dentes Pra quem tá vindo de fora é só curtir na disciplina Respeito com a população, com a criaçada e com as mina É assim que funciona Tamo junto é nós que soma na linhagem de maluco Os problemas nós solucionamos Camiseta do timão, prata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão e um qualquer no gozo Deus ilumina a caminhada, hoje nós tá patrão Mas não esquece que nós veio do fundo do poço Hoje na quebrada é marcha no foguete Jaguei 910ão pra acelerar E na favela na roleta só que consciente O nossoirmiante tem que respeitar Hoje na quebrada é marcha no foguete Jaguei 900ão pra acelerar E nas favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje na quebrada é marcha no foguete Taguei novecentas pra acelerar E nas favelas na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar DJ WN DJ WN, seu papo de visão Vou te contar como que foi Vamos falar o corte dessa música, mano Sinceramente, mano Esse beat, essa batida ficou absurda, tá ligado? Porque esse ritmo dessa batida Combina muito com o CBzinho, o canhoto E o... Mano, tá ligado? Porque os caras são absurdos, família Mano, e ficou muito foda, tá ligado? Essa música, porque a parte do pai vai diferenciada, pai Nossa, o pai vai tá crescendo muito no funk Porque o cara absurdo, tá ligado? Aí já puxou pro Gary Missy, pai O Lipe já cantando Tipo, aquela motivação Aquela inspiração, tá ligado? Positividade, mano Aí já caiu, já pro Salvador Aí já caiu pro Cassiano, mano A Cassiana, mano Ele canta muito foda, tá ligado? Com a batida ficou, mano Ficou muito foda Sinceramente, aqui só faltou O CBzinho, tá ligado? E o canhoto, tá ligado? Porque essa batida ficou absurda, tá ligado? Esse foi o react de hoje, tá ligado? Se você curtiu esse react, deixa seu like E inscreva-se no canal Mas no que é E se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa e acredita Porque um dia vai chegar o dia O bom dessa música é porque os caras Não precisa de mansão Carro do ano Mulheres Porque os caras mostram a realidade, tá ligado? Da favela Da comunidade, tá ligado? Que qualquer pessoa pode vencer na vida, família Mano Essa batida ficou absurda Você não consegue, tipo, só gravar o react, tá ligado? Assim, ó, de boa Mano, porque essa A música batida Deixa você, tá ligado? Embraçadão, tá ligado? Tipo, pulando pra lá e pra cá Tá ligado que nem eu, mano Mano, se você curtiu esse react Deixa seu like Se inscreva no canal Mas no que é Tamo junto Ai, yeah Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tô seguindo o meu próprio plano